Multa. Ah, não, pera, eu esqueci do tempinho que tem. Por isso que eu nunca mais acostumar com isso. É. Pior, imagina no momento alguém desconectar mesmo, nessa hora? Nossa. Nossa, velho, agora eu sou impulsor de novo. Não, então é que essa tela preta vem de bagulho triste, tá ligado? Porque a maioria desconecta. Porra, na hora que eu achei uma task nova... Eu sou a Pink, eu renasci junto com a Lívia, mas eu fui... Eu tava desconfiando da Lívia, eu fiquei olhando, na hora que eu voltei ela tava morta no chão. Mas tem certeza que ele não passou a faca só pra garantir? Eu não sei o nome do lugar, tava no corredor, indo pro lugar lá que aperta o botão. Tá, pera, eu tava no corredor, porque é o lugar da escada pra apertar o botão. Tem um corredor, você vai reto, vai ter a sala de cristal, e vai ter o outro lado que você vai lá pro botão, é o corredor? Tá, eu consegui visualizar isso. Pior que eu tava sozinho, não tem como me inocentar. Ah, eu posso me inocentar assim, eu que fiz a luz no canto inferior direito. Então prova que eu tava longe. O Rian também fez, o Rian também fez. Eu também fiz. Ah, mas eu também fiz isso. Já volto de novo. Cara, eu volto de novo. E eu acho que essas duas estão conectadas. É, eu também percebi uma coisa, quando eu cliquei e ela desceu, eu falei, ué, pera, eu cliquei duas vezes sem perceber. Gente, eu joguei a primeira vez e já percebi isso, vocês não. E por que elas são conectadas? Não faz sentido. É, porque tipo assim, como o mapa é grande e é difícil abrir as portas, eles te dão três opções de local pra eles. Não, tudo bem, mas pra que ser conectado? Porque não são separados. E aí, se você tiver dois idiotas fazendo, os dois vão ficar pagando e ligando, feito uns idiotas. Ih, eu esquipei. Ah, eu vou esquipar, senão o Atenor vai ter votado em alguém. Deixa eu ver aqui, Nick, bota em alguém aí, só pra eu saber. Só voto, só voto, só voto. Porra, Nick. Eu queria ver algum inocente. Cristal, cristal, moeda. Cristal, cristal. Ah, derrubei o cristal, cristal. Ah, tá. Ok, pelo menos me ajudou um pouco. É. Poderia ter sido o pior. Ah, eu tirei da moeda, eu sou muito inteligente. Pior que não fazia nada, eu não tinha nenhuma desconfiança do Gui. Ah, é que tipo, só tinha sido a primeira morte, eu não tinha muito como... Adoro que meu fantasma ia sair voando. Nas cargas. Aparece aqui embaixo, ó, o último lugar que você tava, cargas. Mano, é, eu tava, eu fiz a luz em cima, tipo, do lado daquela... É, 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 é. Eu não faço ideia de como dizer, mas eu acho que morreu. Pô, que triste. Querem uma dica de lugar pra spawnar cargas? Ninguém nunca vai pra lá. Posso comprovar, já escolhi lá três vezes, e eu nasci sozinho. Mas o Gui... Bom, agora que você falou isso, todo mundo vai pra lá. Aí eu mudo de lugar no Broder. Agora, basicamente, minha vida se tornou pra ficar fazendo isso aqui. Minhas tasks... E é isso aí. Eu só espero que nós... Caralho. Aonde? Quem tava nas câmeras? Eu não tava, não. Ah, então é do... É, acho que foi o grande, né? Tá, ontem morreu, né? Ah, ele caiu! Vamos botar no arrombado ali só de vez? Eu não sei, velho... Vem, cê sabe que eu sou inocente, eu sei que cê é inocente, o jogo não acabou? Ele votou em alguém, ele não falou nada. Não, ô Rian, cê sabe que eu sou inocente, cê sabe que eu sou inocente, eu sei que você é inocente, o jogo não acabou? Fala ele na câmera! Nick... Desculpa, eu te esqueci de desmontar ele. Quem que é, Nick? Ah, fala de novo, tu de novo, Nick, por favor, fala tudo de novo. Eu vi o preto nas câmeras, é ele! Massa! Massa! Se tu for matar em... Oxi, cada um vota em um! Ei, aham! Rian, em seu lugar eu faria o mesmo. Eu voto no Gui, o que o Nick fez? Pera, votou no Gui, Rian? Não, o Nick votou... Eu tenho que ser votado no Gui, Rian! Pera, Nick, vou até votar em você, porque... VOCÊ É DALTÔNICO MESMO? Eu sei, é porque cê nunca gostou em mim, seu saque pra... Como assim? Como assim? Você acusou o preto e votou no amarelo. Qual a sua desculpa? Porque eu nunca gostei dessa coisa em mim! Eu não vi votar nesse texto aí! Com sentido... Pior que o Gui me matou e eu queimou a brisada, porque eu não desculpeava dele. Que merda que eu não vou ser impostor no ca... Tá, agora é... Ninguém veio... Ah, no meu pau! Tá, pelo menos é de perto. Não vou voltar pra fazer a luz, é esse que faz aí, né? Rápido. Ah, no meu pau! Que... Corpinho bonito, hein, cara? Caralho! É o preto! O preto passou em mim pra me confiar nele. Ele foi... Ele foi até lá na frente. Na hora que eu vi, o corpo do pesco tá lá. No chão. Então, é o preto. Pior que se o Nick, ele não fosse tão revoltado. Dava pra confiar nele aí que a gente ganhava. Só que o maluco só fala gritando. Os caras vão começar a matar na frente dele porque ninguém mais acredita. Mas o pesco tava embaixo, queria pegar a sua confiança e tava na cara que seria ele. Que que foi a sua confiança? Mano, eu tava na porta de frente pro Ria, velho. Nem tinha cor. Eu olhei no olho do Geek. O Geek fez isso a morte por isso em mim. Ele matou de propósito. É o preto! Preto! Eu juro que eu ouvi ele falar, é o pesco! Não é o... Marrom, porque... Mano, é o preto, velho! Mano, é o preto, velho! Você chegou ali e elogiou meu corpo, velho! Quando seu nego de sujidade tava em 87%. Ah, mais uma partida que eu morro no começo. Triste, triste, triste. Caralho, o Ria spawnou. Ô, eu queria ter essa sorte. Eu sempre tento spawnar aqui em cima quando eu preciso apertar o botão. Eu não consigo. Onde é que você spawnou? Que foi tão perto. Caralho, será que tem como spawnar? Tipo, tem rodada que dá pra spawnar aqui? Que é a única explicação que eu consigo pensar. Triste que o meu trabalho não tem muito o que falar, tá ligado? Não tem como eu desconfiar de alguém. E é isso aí. É, é isso aí. Gente, eu tenho que admitir um negócio. O que aconteceu agora? Pra ligar do Nick, ele estava certo. Eu entrei na câmera. Eu entrei na câmera. Porra que você não é o caralho! Porra, vai te acudê. É, mas vai se fuder, velho, 3 vezes impostor, mano. Vai tomar no cu. Mano, essa é eu canso de ser impostor, mano. Eu te aviso aí, velho. Não, tá bom. Eu vi o Ereco, vi que o Nick subiu e falei, ah, caguei, vou matar aquele arrombado. Não, ele tava ali na câmera de boa, daí eu vi ali, tá ligado? Ah, o Nick... Eu pensei, tipo, eu vou deixar ele vivo porque ele vai fazer merda alguma hora. Eu tava tentando abrir a droga da porta, abri a porta e o Nick tava com medo de mim. Eu só vi porque eu tinha visto o Nick. Se eu não tivesse visto o Nick, eu nem voltava naquela câmera. Eu pensei que ele vai fazer merda. Apagou a luz, eu só vejo um corpo e o Gui do lado aqui começa a me instigar, mano. Só lá, hein. Eu tava indo acima pro corpo. Que corpo? Não tinha corpo nenhum ali, velho. Tinha assim? Eu não! Vai com esse fantasma, meu querido. O Bebeco tá ficando, velho. O Bebeco tá ficando, velho. Adeus, Otário. O fantasma do Beco. O fantasma realmente existe. Mano, eu não tudei, velho. Eu odeio ser impostor mais ou menos de verdade. Aí eu vou três! O Bebeco, o que é melhor, cara? O melhor é que é só o que o Nick criou e ninguém mais confiar nele, velho. Mano, o pior, velho. É isso que eu tava falando na primeira votação aqui. Mano, é só matar na frente do Nick que ninguém mais confia nele. Mano, mano. Só tenho uma coisa a dizer, cara. Mano, o Gui da partida aqui é o Nick não apostar ninguém. Pior que já teve, tipo, quatro partidas que na primeira rodada ele acusou certo. Vocês estão errados. O Nick não... Unh. Obrigado.